Vamos lá, queridos! Você que é a Ariana, inscrito aqui no canal Luz, obrigada por fazer parte da minha vida, caminhar comigo. A leitura está na energia geral de Ares, o elemento é fogo, seu signo solar lunar é em Ares. Essa leitura pode sim ressoar com o momento que você está atravessando. Mas se não ressoar, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Também a gente dá início à nossa mensagem a partir deste momento para Ares, elemento fogo. Vamos lá! Aqui vem falando, Ares, que alguém vai te dar uma boa notícia. Eu vejo comemoração, não só sua, mas de algumas pessoas da tua família. Fala também sobre a reaproximação de uma figura feminina. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado também com as propostas que virão na tua direção aí dentro das próximas horas. Amém? E a gente dá início, assim, à mensagem de vocês. Essa semana vocês estarão bastante intuitivos. Vale a pena ouvir a voz do teu coração, ouvir o que o teu coração tem a dizer. Vocês estarão com um pouco de dificuldade de tomar algumas decisões. Se sentirão ali meio que apreensivos ou inseguros em relação a isso. Se é tão amoroso, vem alguém do passado tentando consertar o que não tem conserto. Aqui diz que vocês estarão meio que cansados de lidar com o passado, de dar essas oportunidades aí que o passado pede. É como se você não desse mais brecha ao passado. Vocês estarão também, Ares, organizando algumas mudanças na casa, organizando o lar, a casa. E essa organização, essa energia de organização vai te fazer muito bem. Setor financeiro, vocês estarão podendo contar com a ajuda de pessoas próximas ou pessoas familiares. Pessoas amigos, né? Próximos ou familiares. No setor amoroso, a pessoa amada vai te prometer coisas que não vai conseguir cumprir. E ao perceber que essa pessoa fala e não cumpre, vai te trazer algum tipo de sofrimento. Você vai perder aí durante a semana a confiança em alguém muito próximo. No financeiro, vocês estarão cortando gastos, pois vai haver a necessidade. E também vocês estarão perdendo alguma coisa de valor dentro da casa de vocês. Eu não vejo que alguém vá levar alguma coisa de valor. Não, você vai perder, mas depois vai achar, pode ter certeza disso. Setor financeiro, vocês estarão em busca de aprender profissões novas, terão um pouco de dificuldade de fechar ciclos aí durante a semana. Na semana, vocês estarão bastante intuitivos. No amoroso, aqui diz que alguém vai entrar, interferir o teu relacionamento. Alguém vai entrar entre você e a pessoa amada, interferir no teu relacionamento e isso vai te desestruturar. Você vai receber uma visita inesperada durante a semana. Você vai se sentir meio que incomodado com essa visita. Um vizinho muito próximo de você vai tentar tirar a tua paz, o teu sossego, vai tentar tirar o teu equilíbrio. Uma grande vitória sobre as dificuldades, novas alianças, vocês estarão fazendo aí. Eu vejo também uma viagem que você vai fazer durante a semana. É uma viagem rápida, mas é uma viagem que você ainda não tenha programado. Eu sinto uma viagem ali de última hora, não por um motivo bom. Gravidez vem de maneira inesperada. As mulheres do signo de Ares que não querem engravidar, então tome cuidado. Tem criança vindo aí através de vocês. Muitos estarão em busca de recomeçar no setor de trabalho em outros estados. Pode ser também em outro país. Eu sinto vocês bastante felizes e entusiasmados com esse recomeço. Sobre filhos, vocês não saberão lidar com filhos aí durante a semana. E no setor financeiro vai haver uma mudança onde vem dinheiro inesperado. Tome muito cuidado em quem você vem confiando, para quem você vem dando tua senha, teu cartão. Pois essa semana há um risco muito grande de alguém sacar dinheiro da tua conta sem a tua autorização. Setor financeiro, eu vejo equilíbrio e estabilidade. Vocês estarão resolvendo algumas questões do passado. No amoroso, vocês estarão também cortando o mal pela raiz, finalizando os ciclos, deixando pessoas de lado e recomeçando. Aqui diz também que vocês estarão evitando o contato com algumas pessoas da tua família. É necessário manter os pensamentos positivos. Essa semana vocês estarão vibrando em baixas energias. Vai surgir novas oportunidades de recomeço. No amoroso, vocês estarão felizes em conhecer pessoas novas. Há um risco aqui muito grande também de Ares se envolver com alguém no setor de trabalho. Alguém que caminha contigo há bastante tempo, essa pessoa vai te decepcionar. E através dessa decepção, você resolve deixar essa pessoa de lado. No financeiro, vai ser uma semana aí bastante abençoada. Vocês estarão também podendo contar com a ajuda aqui de algumas pessoas próximas para ganhar dinheiro. Tome cuidado com os falsos amigos, ouça o teu coração. Essa semana vocês estarão bastante intuitivos. Vocês estarão também recebendo um grande livramento que vem da parte de Deus. Deus enviando anjos para te auxiliar. Como se o mal se levantasse contra você, mas o mal não conseguisse, não prevalecesse. Essa semana, Ares estará bastante seletivo em relação às suas amizades. Alguém que fez ou vai fazer... Eu acredito que isso aqui está no futuro. Alguém da tua família vai fazer tu perder uma grande quantia em dinheiro. No financeiro, vocês precisam ter mais equilíbrio. Muitos aí, durante a semana, estarão gastando de uma maneira compulsória, compulsiva. Você vai se afastar e evitar contato com a figura masculina. Essa pessoa vai te mandar mensagem e você vai evitar de falar. Veja também você mudando de pensamentos, mudando de... É como se você mudasse de pensamentos e de comportamento com algumas pessoas. Setor financeiro, vocês estarão em busca de estabilidade e de equilíbrio também. Grandes bênçãos vêm na tua direção. Para quem está desempregado, essa semana, Deus estará colocando no teu caminho uma pessoa boa para te auxiliar. Como se uma grande ajuda você recebesse de uma figura masculina, onde essa pessoa te desce uma oportunidade de trabalho. Você vai ser mau. É como se você fosse julgado por alguém da tua família com ação tua. Você vai fazer algo e as pessoas estarão te julgando. Você também vai voltar a ter contato com alguém muito distante, alguém que você tem muito tempo que não vê. Aqui diz que teus caminhos estão abertos em relação ao financeiro. Precisa adquirir só controle. A Ares precisa ter controle daquilo que tem. Eu vejo também clientes aumentando durante a semana. Para quem está tentando vender um imóvel, você vende, vende, bem vendido. Vocês estarão também percebendo que uma figura masculina do passado é como se o passado tentasse te atrapalhar. Eu sinto que muitos não conseguem aqui viver uma vida estável no setor amoroso pela consequência do passado ali, atrapalhando de todo jeito. Você vai evitar contato com algumas pessoas próximas, inclusive no setor de trabalho. É como se você ficasse mais excluído, mais calado. Dinheiro vende justiça aí durante a semana. Tem alguém te stalkeando. Tome cuidado com os convites. Eu vejo você participando de uma festa onde algo ruim pode acontecer. Então, fiquem muito atentos em relação aos convites que vocês irão aí durante a semana, no final de semana. Eu vejo algo muito negativo acontecendo nessa festa. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família também. Obrigada por caminhar comigo. Fazer parte da minha vida. Que o Papai do Céu te abençoe. Até a próxima.